E aí como foi? Você falou que no primeiro contato te sentiu muita dificuldade, né? Como foi que você conseguiu hoje ser o cara que você é lucrativo em race, cantos? Cara, é isso. Eu comecei sempre a apostar em resultado mesmo, múltiplas e tal. Às vezes ganhava, perdia. Se fizesse a conta eu nunca tinha um lucro bom. E aí eu sempre apostava, sempre gostei de futebol, desde pequeno também já joguei bola. Então eu fiquei dois anos apostando assim, mas nunca ganhava dinheiro. De forma recreativa. De forma certa, na constância. Sim. E aí parei. Teve um ano que eu parei. Aí no ano de 2017 para o ano de 2018, meu amigo me apresentou. Lembro que ele falou, irmão, tô ganhando muito dinheiro no mercado aqui e tal. Eu falei, rapaz, me conte, me conte. E aí falou, rapaz, é no mercado de escanteio na Bete. E aí meio que ele me deu uma explicada. Sim. Mas meu primeiro contato no mercado de escanteio já foi uma parada absurda. Já na primeira semana eu já ganhei coisa que eu nunca tinha ganhado. E eu falei, caralho, é muito bom. Você acha que foi sorte ou foi... Se identificou mesmo? Cara, eu acho que eu me identifiquei muito mesmo. Eu tinha uma facilidade maior. E tal, também, assim... Eu acho que eu também tenho uma leitura de jogo boa. Porque meu tempo de tela é muito grande. Eu sempre, desde pequeno, sempre gostei de assistir futebol. Desde os sete anos, oito, sempre gostei de parar e assistir futebol. E você sabe que o tempo de tela é muito importante para quem está apostando. Então eu acho que eu já tive essa facilidade. Claro que com o tempo você vai melhorando, vai se profissionalizando, vai estudando. Vai estudando mercado, vai estudando estatística, vai estudando tudo e vai ficando muito mais experiente em termos de outras questões, em termos de gestão de banca e... Maturidade emocional. Maturidade emocional. Verdade, cara. Tempo de tela, para mim, foi o crucial. Porque eu também falei que eu estava com dificuldades ali quando eu migrei da banca física para o ao vivo. E aí o tempo de tela, você assistindo o jogo, acho que não é só assistir o jogo, mas também conferir as odds. Porque às vezes tem jogo que segura muito as odds e não tem valor, né? E aí a partir do momento que você já tem uma experiência, sabendo ali que a odd de determinado minuto era para estar tanto, um detalhe de circunstância, e você tem nessa experiência... Você é dita de entrar naquela odd, naquela aposta, né? Com certeza. Quando você vê que a odd ali não tem valor. Eu não vou arriscar meu dinheiro na odd dessa, que era para estar essa. Exato. Quando eu deixo estar baixo, eu não vou entrar. Sim, você tem outra percepção com o tempo de tela. Isso é tempo de tela, é tempo de aposta também, não tem jeito. É, é experiência, né? É coisa que você precisa de... Como você fez faculdade, tempo. Aí precisa de tempo. Entender o básico do mercado, entender como funciona, para depois ter uma certa experiência ali.